Olá pessoal, estou muito feliz de estar começando esse 2017 com muita energia e muito feliz de que 2016 foi um ano cheio de sucesso e muito cheio da presença de vocês. Como começamos o ano, vai ser o primeiro bate-papo da fertilidade de 2017 e durante todo esse tempo que estivemos de recenso, foram um par de semanas, me chamou muito a atenção a quantidade de e-mails que recebi e estes e-mails muitos falavam ao respeito de doutor já fiz uma vez, duas vezes FIV, eu posso continuar? Doutor fiz uma FIV e tive baixíssima resposta, será que eu tenho resultados com a mini FIV? Quanto tempo eu tenho que continuar tentando? Pacientes que estão, doutor, faz cinco anos que eu estou tentando engravidar em casa, já não sei mais o que fazer, o que eu preciso fazer? Então, nós vamos falar a respeito de quanto tempo eu devo tentar em casa? Eu sei que muitas de vocês já sabem, mas existem muitos detalhes que são extremamente importantes para vocês considerarem, que são os que eu considero para decidir se o tempo que você esteve tentando em casa foi um tempo que conta como tentativas úteis de gravidez? Ou se foi um tempo que talvez eu não posso considerar? Assim também quando fazemos acompanhamento da ovulação com relações programadas, assim também com a inseminação e assim também com a fertilização in vitro. Então, quanto tempo eu devo tentar em cada fase dos tratamentos de fertilidade? Vai ser realmente, não sei quanto tempo vamos ter durante esse bate-papo, mas acredito que vai ter muitas, muitas dúvidas, vai ter muita gente interessada nesse tema, realmente recebi muitos e-mails e queria compartilhar com vocês nesse começo do ano, acho que precisamos saber esse começo de todo o tratamento, temos que saber essas informações. De novo, agradeço a presença de vocês, agradeço que vocês estão compartilhando, aqui podem compartilhar, copiem, se você prefere compartilhar em sigilo, compartilhem em seus grupos ou compartilhem pelo WhatsApp também, conseguem compartilhar aqui e dêem seus likes. E eu espero vocês, sexta-feira, às seis e meia da tarde, vamos estar conversando aqui no Facebook Live, como sempre. Compartilhem, muito obrigado e feliz 2017. Espero você amanhã. Até mais.